Vamos então à agenda de carnaval, confere, tem mais informações também no ND+. Roda aí! Hoje às 7h30 da noite tem eleição da corte do bloco SOS na Arena Consulado, na rua Custódia Firmino Vieira, número 20, no Saco dos Limões. A partir das 8h da noite, o ensaio geral da Copa Lorde é no Miramar, no centro de Florianópolis. Às 8h30, a Escola Os Protegidos da Princesa ensaia no Complexo Nego Querido, no centro da capital. Nesta quinta-feira, o ensaio geral da Consulado acontece na Arena da Escola, a partir das 7h da noite, na rua Custódia Firmino Vieira, número 20, no Saco dos Limões. Às 8h da noite, o ensaio da Coloninha, no Setor B, do Estádio Orlando Scarpelli, que fica na rua Um Maitá, número 194, no Estreito. Também às 8h da noite, tem o ensaio da Escola Copa Lorde, vai ser no Miramar, no centro de Florianópolis. E às 8h30, a Dascuia ensaia no Complexo Nego Querido, no centro da capital. Tchau! Tchau!